Olá alunos, essa é a nossa aula prática sobre quinidários. A gente vai fazer duas aulas práticas, essa é a primeira delas. A primeira delas, então, eu queria mostrar para vocês a anêmona do mar. A anêmona, então, é um quinidário virado com a boca para cima, então virado uma forma polipóide, sessio, fixa na rocha. Ela é virada com a boca para cima, os tentáculos para cima, e nós vamos estar oferecendo para ela pedacinhos de peixe cru. A gente vai oferecer com uma pinça, ela vai pegar isso com os tentáculos e vai levar eles até a boca. Além disso, nós vamos estar mostrando a movimentação dos elementos, dos zooides de uma colônia de corais, a partir de um estímulo numa das extremidades dessa colônia. Vamos lá. Então, esse animal que nós observamos é a anêmona do mar. Então, ele é um organismo polipóide, solitário, ela é um indivíduo único, que se está fixo na rocha, a gente consegue enxergar. E esses animais, como a gente viu nas nossas aulas teóricas, eles queimam, eles são urticantes. Só que o peixe palhaço, esse peixinho conhecido, popularizado pelo Nemo, o filme do Procurando o Nemo, o peixe palhaço tem uma interação ecológica muito interessante com as anêmonas, onde ele pode se esfregar nela à vontade e ele não se queima. Então, se sabe ao certo como é que ele engana a anêmona. Outro peixe, outra espécie de peixe, nessa posição que esse peixinho se encontra agora, seria comido, seria devorado pela anêmona. E é esse o experimento que nós vamos fazer agora. Eu vou oferecer, não um peixe vivo, mas um pedacinho de peixe, um pedacinho de peixe cru, comprado na peixaria, e nós vamos observar ela se alimentando. Chegando com uma pinça, próximo a ela, ela já tende a segurar esse peixe, e ela vai puxar da minha pinça. E vai levar esse peixinho até a boca dela. Ela já escondeu, já está abraçando o peixinho e vai levar até a boca dela. Enquanto isso, o peixe palhaço se esfrega nos tentáculos, ele ganha proteção dessa anêmona. Nenhum outro peixe vem provocar ele, nenhum outro animal vem provocar ou tentar comer ele quando ele está nos tentáculos da anêmona, porque a anêmona come esse possível predador. Então ele fica protegido. Por outro lado, ele se movimentando nos tentáculos da anêmona, ele está oxigenando, ajudando a oxigenar essa anêmona. E ele captura partículas alimentares, captura alimento e ele leva para a anêmona também. Além de ele se alimentar, ele ajuda ela a se alimentar também. E protege ela contra alguns possíveis predadores também. Então é uma interação ecológica bem interessante entre peixe palhaço e a anêmona. Agora a gente pode observar que desapareceu o pedacinho de carne. A anêmona já abraçou ele. Deve estar terminando de engolir agora, embora não dê para ver. E daqui a pouco ela já abre de novo e a gente pode oferecer mais um pedacinho. Então mais uma vez, alimentando a anêmona. Vou entregar aqui o peixe em uma das extremidades dela. Vou abrir a pinça e ela começa a puxar. Ela começa a puxar o peixe. Olha lá. O que nós podemos observar aqui então é um coral colonial. Esse verde é um coral colonial. Ele é um coral onde cada conjunto de tentáculos com essa boquinha amarelinha que a gente vê aqui é um zooide. Então é como se fosse um indivíduo. Só que eles são ligados. Eles são animais coloniais. Então, por exemplo, se eu passar a nossa pinça aqui, ele tende a todo ele se retrair. Ele recebe a informação e a gente consegue ver que todo ele se guarda. Eles vão entrar e vai aparecer só um tapete roxo. E depois eles abrem de novo. Outro tipo de coral colonial é esse que parece uma arvorezinha. Esse coral aqui é uma colônia. Então ele tem pólipos modificados formando como se fosse esse tronco da arvorezinha. E aqui o que parecem flores, o que parecem pequenas florezinhas, são os pólipos, são as bocas com os tentáculos de cada zooide da colônia também. Mais uma vez, se eu perturbar aqui, se eu fingisse que fosse um caramujo, um caranguejo passando por aqui, esse animal tende a se recolher. Então eu vou dar uma perturbada aqui nele de leve com a minha pinça. E a gente vê que as florezinhas fecharam, né? Os pólipos se fecharam. Mais uma vez, vamos fazer um estímulo aqui de tal forma que as flores se fechem. Que não são flores, são pólipos. Eles se fecham. Logo depois, quando ele percebe que não tem nada demais, ele retorna à sua posição normal de animal filtrador, né? Capturando partículas alimentares aí na superfície dada. Mais uma colônia de pólipos aqui, né? O Cloves. Esse já é um do grupo dos Octacorale. Eles têm tentáculos ramificados e oito tentáculos em cada boca. Eu também vou causar um estímulo aqui. Vamos ver eles fechar esses pólipos. Então, como se fosse um caranguejo passando aqui por cima, né? Um animal passa por cima, estimula esses bichos, né? E eles se protegem disso. Tendem a se fechar. Eles guardam os seus tentáculos. E depois eles abrem novamente. Então, essa foi a nossa aula de quimidários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti